Presidente Lula assina hoje em Alcântara, no Maranhão, acordo que encerra o impasse de décadas entre militares e quilombolas. A hora de cuidar é agora. Governo federal antecipa a campanha de combate à dengue para ter o próximo verão com menos casos da história. Igualdade salarial, lançado o plano que vai facilitar o acesso de mulheres a cargos de liderança e enfrentar a discriminação no mercado de trabalho. Turismo fortalecido, nova lei vai modernizar o setor e facilitar a integração entre o poder público e a iniciativa privada. Combate às queimadas, compra de novas aeronaves para combater o fogo e multas mais altas para quem provocar incêndios. Quinta-feira, 19 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O governo federal apresentou um plano de ação para a redução dos impactos da dengue e de outras doenças transmitidas por mosquitos. O investimento é de um bilhão e meio de reais. Além do combate à dengue, o plano de ação tem o objetivo de diminuir o número de casos e óbitos de arboviroses como chikungunya, zika e oropuxi. O documento aborda seis áreas principais. Prevenção, com ações como a incorporação gradativa de vacinas contra a dengue e a busca ativa daqueles que tomaram a primeira dose e não voltaram para a segunda. Vigilância, que inclui a atualização do infodengue e a implementação da vigilância dos vírus e de seus transmissores. Controle vetorial para expandir a implementação de armadilhas para mosquitos fêmeas em municípios mais vulneráveis e ampliar o método Volbachia, que utiliza uma bactéria para bloquear a transmissão de doenças como dengue e zika pelos mosquitos Aedes aegypti. Rede assistencial, que pretende atualizar protocolos clínicos e diretrizes e criar um novo guia de manejo clínico de chikungunya. Resposta a emergências para atualizar o plano de contingência nacional e definir planos de contingência regionalizados e participação comunitária, que prevê, entre outras ações, seminários e capacitação para jornalistas, comunicadores e influenciadores comunitários. A ideia do plano é fortalecer ações de controle e prevenção, principalmente em áreas vulneráveis, e preparar os estados e municípios para lidar com possíveis aumentos de casos. Nossos objetivos específicos é preparar a população para esse enfrentamento, desenvolver e implementar novas tecnologias, muitas já conhecidas, como o senhor falou, preparar redes de atenção à saúde. Com todos os nossos cuidados, sabemos que não evitaremos a existência da doença. Ela está no nosso plano de eliminação, mas levaremos tempo para isso. Hoje, dengue é um problema mundial. 200 países têm casos de dengue em todos os continentes. De janeiro a agosto de 2024, foram notificados mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue no país, um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. E para evitar a repetição desse cenário em 2025, o plano de ação anunciado nesta quarta-feira prevê um investimento de R$ 1,5 bilhão. No evento de anúncio no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Lula conclamou à população a fazer sua parte no enfrentamento às arboviroses. É um compromisso assumido por toda a sociedade brasileira. Se cada um cumprir com a sua função e não permitir que haja nenhuma possibilidade dos mosquitos ficarem tirando férias no seu quintal, a gente vai ter muito mais condições de combater o chikugunha, o dengue e tantos outros arboviroses que existem nesse país. O presidente Lula está a caminho do Maranhão, onde vai participar hoje de uma cerimônia para assinatura do Acordo de Alcântara. Quem vai explicar melhor para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda, que está por lá. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Canal GOV. O presidente Lula chega daqui a pouquinho aqui à região. Está prevista a descida dele às 10 e 10 da manhã. Antes de vir para Alcântara, onde nós estamos, ele faz um sobrevoo sobre as comunidades quilombola e visita a comunidade de Mamuna. Ao meio-dia está previsto um ato aqui na Praça Matriz de Alcântara para celebrar a assinatura de termos de conciliação, compromissos e reconhecimentos recíprocos relativo ao Acordo de Alcântara. Isso encerra um embate muito antigo de várias décadas entre os militares e o povo quilombola da região. Serão entregues títulos de domínio e o presidente ainda assina um decreto de interesse social relativos aos territórios quilombolas. Nós estivemos ontem lá na comunidade de Mamuna e as pessoas que nasceram, cresceram, constituíram família e hoje, já aposentadas, vem chegar essa regularização das terras. O clima lá é de felicidade, de realização de sonho, viu? Essa conciliação garante os direitos territoriais das comunidades quilombolas de Alcântara, atendendo a uma reivindicação histórica das comunidades, como eu já disse. E também o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro. Então, as duas políticas públicas, né, para o povo quilombola e para o Programa Espacial Brasileiro saem ganhando e saem fortalecidos. Ainda aqui vai ser assinada a mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o projeto de lei que cria a Alada. É uma empresa pública destinada ao desenvolvimento de projetos e de equipamentos aeroespaciais. A gente continua por aqui aguardando a chegada do presidente Lula e, claro, você também acompanha tudo pelo canal GOV. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Luciana. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Maranhão. E a nova Lei Geral do Turismo vai destinar mais de 5 bilhões de reais em financiamentos para ampliar e renovar a frota aérea brasileira. Outra novidade é o cadastro de microempreendedores individuais, os MEIs, como prestadores de serviços em turismo. Atrair investimentos e alavancar as atividades turísticas no Brasil. Esses são alguns dos objetivos da nova Lei Geral do Turismo, sancionada pelo presidente Lula. A aprovação dessa lei é uma nova oportunidade que a gente está tendo de fazer do turismo uma indústria poderosa. O projeto que atualiza a legislação é de autoria do governo federal e foi aprovado pela Câmara no fim de agosto. Segundo o governo, o texto final da lei é fruto de um amplo debate que envolveu o Ministério do Turismo e diferentes representantes do setor. Entre as alterações está a obrigatoriedade do cadastramento de serviços turísticos oferecidos pela internet e a ampliação do conceito de prestador de serviço nesse setor. Agora, microempreendedores individuais, produtores rurais e agricultores familiares, por exemplo, podem se registrar no cadastro de prestadores de serviços turísticos. A nova Lei Geral do Turismo, senhoras e senhores, moderniza e adequa o setor à atual dinâmica mundial da atividade. Entre outros avanços, essa legislação desburocratiza procedimentos, aprimora o ambiente de negócios e promove uma maior integração entre o poder público e a iniciativa privada. A nova legislação também permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, o FENAC, para empréstimos e para compra de querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal. Inicialmente serão injetados 5 bilhões de reais para atrair mais voos para a região amazônica, que ainda não se recuperou da queda do setor durante a pandemia. As verbas para esse fundo têm caráter permanente, ou seja, não têm prazo definido para serem solicitadas pelas empresas. A cada quatro turistas que chegam numa cidade, nós estamos falando de um emprego que é gerado na população. E é preciso que a gente possa ampliar a agenda da indústria do turismo no Brasil. Não tem sentido Portugal e França, 17, 18% do PIB é na indústria do turismo. No Brasil, pouco menos de 7%. Então o país tem um grande potencial nessa agenda, mas para isso é importante que a gente possa ter leis mais claras e tenha planejamento da gente poder estruturar a infraestrutura turística do Brasil. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, também foi assinado um acordo entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas para o Turismo, que prevê um escritório da instituição no Rio de Janeiro. Trata-se do justo reconhecimento da ONU quanto à importância de se desenvolver o setor em toda esta região, com reflexos positivos para todos os nossos parceiros. Parceiros estes que com os quais discutimos várias ações no sentido de avançar na promoção conjunta de atrativos, na facilitação da circulação de visitantes e na ampliação da conectividade aérea. De janeiro a julho de 2024, segundo dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal, mais de 4 milhões de estrangeiros estiveram no Brasil. O número representa 10,4% a mais do que no mesmo período de 2023. A expectativa é que este ano termine com uma marca superior ao recorde de 2018, 6 milhões e 600 mil visitantes estrangeiros. Em 2023, mais de 20 milhões de brasileiros viajaram para destinos nacionais, injetando 20 bilhões de reais na economia do país. Eu acredito no turismo não apenas como fonte de lazer, como um lugar especial para criar sonhos nas pessoas, é porque eu acredito na distribuição de riqueza feita pelo turismo. Acredito, sabe, no cara que tem sua posada, no cara que tem seu altezinho, no cara que tem a sua agência, na pessoa que vende a passagem, é um instrumento de formador, de cidadão de primeira classe. Por isso, contem comigo, que depois dessa lei aqui, o Sabino vai ter que trabalhar o dobro do que ele trabalha hoje para a gente fazer acontecer tudo o que a gente acha e quer que aconteça nesse país. Veja a seguir, o governo federal detalha como vai investir os mais de 500 milhões de reais no enfrentamento aos incêndios no país. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta, vamos falar do combate às queimadas. O governo federal detalhou como vai investir os mais de 500 milhões de reais no enfrentamento aos incêndios e à seca na Amazônia. Os investimentos de mais de 514 milhões de reais do governo federal para ações emergenciais de combate aos efeitos dos incêndios vão abastecer diversos ministérios. Parte vai ajudar o IBAMA e o ICMBio a adquirir materiais e equipamentos além de permitir a contratação de novos serviços especializados como brigadistas e locação de aeronaves. Já o Ministério da Justiça vai poder cobrir despesas do envio de equipe policial para as áreas atingidas. Foi autorizado por 90 dias o uso da Força Nacional de Segurança Pública em municípios dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Acre para combate a incêndios. Os investimentos também vão apoiar as forças armadas que usam aeronaves e embarcações nas operações de combate ao incêndio além do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome que vai comprar 300 mil cestas de alimentos e 7 mil toneladas de alimentos da agricultura familiar para distribuir nas regiões afetadas. Para além das ações que acontecem há mais de três meses o governo federal também prepara outras medidas. Será um pacote de ações envolvendo vários setores entre eles a reestruturação da defesa civil e a criação do Comitê Interinstitucional de Gestão e do Comitê Executivo no âmbito do Pacto pela Transformação Ecológica e Três Poderes. Nos próximos dias a Casa Civil deve enviar medida provisória ao Congresso prevendo maior agilidade e flexibilidade nas regras para contratações feitas pelo BNDES. E será criado um novo fundo para gestão de recursos específicos para os biomas como Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Isso deve facilitar a doação de dinheiro estrangeiro. Já os recursos do Orçamento Geral da União e do Fundo Amazônia serão utilizados na compra de novas aeronaves e de diversos kits de combate aos incêndios forestais. Esses equipamentos também serão distribuídos para o corpo de bombeiros de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. Já a Advocacia Geral da União anunciou a criação do Grupo de Enfrentamento Estratégico aos Ilícitos e Crimes Ambientais. O objetivo é investigar, identificar e punir os responsáveis pelos incêndios criminosos. E ainda sobre essas medidas para diminuir os efeitos das queimadas pelo país, a Anvisa informou que vai monitorar problemas de saúde na população que possam estar relacionados aos incêndios florestais. Já o Ministério da Educação está orientando escolas com medidas preventivas durante este período de estiagem extrema e incêndios, principalmente como lidar com queimadas e poluição do ar. E como a gente viu, algumas cidades vão receber um efetivo da Força Nacional de Segurança Pública para combater as queimadas. Uma delas é Nova Maringá, no interior do Mato Grosso. Então, vamos aproveitar e conferir algumas ações do governo federal nesse município. Os dados são da plataforma Comunica.br. Então, vemos aqui no mapa que Nova Maringá, no Mato Grosso, tem uma população de pouco mais de 5.700 habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE. Mesmo sendo uma cidade pequena, Nova Maringá recebe diversos programas sociais do governo federal, como você pode ver, 1.080 estudantes são beneficiados, um quinto da população, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Já o Bolsa Família chega a 315 famílias, sendo que entre os beneficiários estão 269 crianças de até 6 anos, o que dá direito ao valor extra de R$ 150. E na área da saúde, Nova Maringá tem três unidades básicas de saúde com custeio federal. Em 2023, o município recebeu o primeiro profissional do Mais Médicos. É isso, você pode verificar quais são as ações do governo federal em qualquer município brasileiro, de forma muito simples. Basta acessar gov.br barra comunica.br e conferir o que o governo federal está investindo em cada canto do país. Olha, 30 mil pessoas do Norte e Nordeste realizaram o sonho de empreender ou expandir o próprio negócio por meio do programa Acredita no Primeiro Passo. A repórter Jéssica Gonçalves, que está no Palácio do Planalto, traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o programa Acredita no Primeiro Passo já beneficiou 30 mil microempreendedores empreendedores de baixa renda inscritos no Cadastro Único, a maioria nas regiões Norte e Nordeste, com 60% dos recursos destinados às mulheres. O programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome oferece crédito com juros reduzidos em parceria com bancos como o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia para promover o desenvolvimento socioeconômico das áreas mais vulneráveis e também apoiar o empreendedorismo. Até agora foram concedidos 150 milhões de reais em empréstimos pelo Banco do Nordeste, com uma meta de 500 milhões até o fim do ano, enquanto o Banco da Amazônia prevê 660 milhões de reais. Os estados que firmaram parcerias até o momento foram Pará, Rondônia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E o governo quer expandir o programa para outras regiões. Nesta quinta-feira será feita a adesão da Paraíba. O Acredita no Primeiro Passo também oferece suporte técnico e acesso ao fundo garantidor, facilitando a estruturação de negócios sustentáveis para quem deseja empreender. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, lembrou que a maior parte dos empregos gerados este ano foram ocupados pelo público do Bolsa Família e que o programa Acredita chegou para aumentar ainda mais esses números. Vamos ver aí. Em 2023, 9 milhões de brasileiros do Bolsa Família, do Cadastro Único, celebraram o contrato formal de trabalho. Esse ano, mais 5 milhões e meio. Nós estamos falando de 14,5 milhões de brasileiros que celebraram o contrato de trabalho. Muitos ainda em trabalhos temporários, sazonal. Mas vejam só, quando a gente olha o saldo positivo do Caged, do Cadastro Geral do Emprego, no ano passado, emprego para qualquer brasileiro. Mas 71% das vagas foram preenchidas pelo público do Bolsa Família, do Cadastro Único. E este ano, já estamos chegando a 77%. Então, é um povo que quer trabalhar. Está indo com garra atrás do emprego. E agora, com o programa Acredita, mais 4 milhões e 630 mil brasileiros já tem ali o seu CNPJ, de MEI, em São do Bolsa Família, do Cadastro Único. Veja que 19 milhões se declaram empreendedores informais. E agora, com a aprovação do programa Acredita, o presidente Lula quer que a gente possa dar a mão a essas pessoas para também crescer na vida. E vão crescer. O governo federal lançou um plano com 79 ações para promover a igualdade salarial entre mulheres e homens. A iniciativa é resultado do diálogo com representantes de entidades sindicais, do setor empresarial e de instituições públicas. O segundo relatório de transparência salarial apontou que as mulheres receberam, em média, 20% a menos do que os homens no ano passado. A diferença é maior do que no primeiro relatório, quando o percentual foi de 19%. Segundo o governo federal, isso ocorreu porque mais mulheres foram contratadas no ano passado, mas a maioria carrega os que pagam menos. O estudo mostrou que, em 2023, a remuneração média das mulheres foi de R$ 3.565,48, enquanto a de homens ficou em R$ 4.495,39. Nas posições de chefia, a discrepância entre homens e mulheres é ainda maior. Eles ganham cerca de 27% a mais. Se a análise levar em conta a cor da mulher, há mais de sontagem. Mulheres negras recebem o equivalente a 50% da remuneração dos homens brancos. Onde estão as mulheres hoje no mercado de trabalho, pelo menos no setor privado, estão as mulheres nos lugares onde ganham os pisos salariais das categorias profissionais, porque é onde tem a mão de obra mais precarizada. É importante a gente destacar que a igualdade salarial está prevista desde 1943 com a CLT e que até hoje ela não é cumprida. Nós temos um dever agora com a lei da igualdade salarial de fazer com que todos olhem para algo que ninguém quer olhar, que é a exclusão da mulher no mercado de trabalho. Para tentar melhorar essa realidade, o governo federal divulgou o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. A iniciativa é resultado do diálogo entre os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego, com representantes de entidades empresariais e também de instituições públicas. O plano contém 79 ações para ampliar a participação, a permanência e a valorização das mulheres no mercado de trabalho. Entre as ações estão o incentivo à qualificação das mulheres para cargos de liderança e para áreas ligadas às engenharias e à energia. Também está a promoção do aumento de negócios chefiados por mulheres e a ampliação de oferta de vagas de creches e pré-escolas para que as mães possam trabalhar. A nossa cartilha com todas as ações, quem é que executa, quais são as metas de cada ação, vai estar disponível no site do Ministério das Mulheres, no site do Ministério do Trabalho. Cada pessoa, eu peço que cada pessoa baixe, olhe, cobre, ajude a gente a executar esse plano e que a gente tenha uma sociedade de fato democrática, significa as mulheres ocupando todos os espaços e ocupar os espaços com igualdade no mundo do trabalho é fundamental. Além disso, o governo federal quer conversar com as empresas que apresentaram dados positivos para que elas compartilhem quais práticas ajudam nessa equidade. Uma discussão sobre as boas práticas, como é que as empresas estão exercendo as boas práticas em diversas áreas, porque não é só a questão salarial, mas quais são os benefícios. Tem empresa que traz outros elementos que não só da igualdade salarial, que pode fazer a diferença para outra empresa. Veja a seguir, nova carteira de identidade. 13 milhões de brasileiros já têm o documento. E Valdez Góes detalha o apoio às cidades afetadas pela seca no programa Bom Dia, Ministro. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar das mudanças no cronograma do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes 2024, o ENAD. Ao vivo do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz tem os detalhes. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. E a todos que nos acompanham, as mudanças são basicamente nos prazos da avaliação prática que é uma novidade. Então, serão dois tipos de avaliação, a prática e a teórica. O ENAD é uma avaliação do governo federal que mede o desempenho dos estudantes de graduação. Ele é obrigatório para todos aqueles que estão concluindo a licenciatura e pretendem concluir grau. Entre os conteúdos cobrados estão as diretrizes curriculares, as competências e as habilidades, além da formação geral do profissional e também um pouco de conhecimento sobre a realidade brasileira e mundial. O ENAD Licenciaturas inclui a supervisão da aula ministrada por aquele estudante que fez o estágio, acompanhada pelo seu coordenador e pelo seu diretor pedagógico. Então, atenção agora aos prazos. Eles começam já na próxima segunda-feira. Eles vão do dia 23 de setembro até o dia 15 de novembro. O preenchimento da declaração da existência de estudantes habilitados para avaliação prática, a inscrição desses estudantes também habilitados para avaliação prática, o cadastro dos orientadores e supervisores pedagógicos e o preenchimento dos dados pessoais dos supervisores pedagógicos. As provas serão realizadas no dia 24 de novembro e é muito importante participar porque o ENAD, ele mede o desempenho dos estudantes e ele mensura também a qualidade do ensino superior em todo o Brasil. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Fernando. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil contra Fake. Atenção, não existe taxa para tirar CPF. A inscrição para pedir o documento pode ser feita presencialmente no posto da Receita, pela internet ou por e-mail. E o cidadão não paga nada por isso. Você pode ter recebido uma mensagem pelo WhatsApp ou outras redes sociais dizendo que para conseguir o número de CPF é preciso pagar. Mas atenção, isso é fake. Para se inscrever no cadastro de pessoa física basta ir presencialmente a uma unidade da Receita Federal ou acessar a área de serviços da Receita Federal na internet. Você pode também enviar um e-mail. Em qualquer um desses casos, não há cobrança. A Receita Federal alerta que algumas pessoas têm cobrado indevidamente por serviços de inscrição no CPF. Mas que a inscrição é de graça e que não é preciso contratar outras pessoas para ajudar nesse serviço. Fique de olho. E por falar em documento e cidadania 13 milhões de brasileiros já têm a nova Carteira de Identidade Nacional. Esse documento que oferece maior segurança mais facilidades e ajuda a melhorar cadastros administrativos. A nova Carteira de Identidade Nacional é um documento seguro, digital e conta com um número único nacional o CPF. Além de ajudar a combater fraudes, vai permitir a integração de dados e a melhoria de cadastros administrativos. A importância do novo documento foi debatida esta semana em um congresso de cidadania digital em Brasília, que contou com a presença da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Pela primeira vez, as pessoas poderão contar com um único documento integrando o físico e o digital em todo o Brasil, tendo como número único o CPF. Com dados biométricos cadastrados e armazenados de forma segura, com a possibilidade de poderem se identificar sem erro, sem demora, sempre que precisarem do poder público. E terem seus pleitos atendidos de forma muito mais rápida, graças a todas as outras frentes de governo digital. Quase 13 milhões de brasileiros já têm a nova carteira em 25 estados e no Distrito Federal. Apenas Roraima ainda não faz a emissão da CIN. Maria, que mora em Teresina, no Piauí, já tem o documento em mãos e conta as vantagens. Fica mais prático, porque assim, não é necessário andar com vários documentos. Só com essa carteira nova, você já tem acesso a vários outros, ao PIS, ao número da carteira de trabalho, também o título de eleitor. Então, se você tem CNH, também tem o registro lá, o número. Então, fica mais prático, não precisa você andar com vários documentos só através dessa nova carteira nacional. Então, você já consegue ter vários acessos sobre o cidadão. A nova carteira tem um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento. Tem o mesmo Código Internacional usado em passaportes, o MRZ. Assim, pode ser usada nos países em que o Brasil possui acordo de viagens, como, por exemplo, os do Bloco do Mercosul. A nova carteira de identidade é expedida em papel. A primeira via é gratuita e pode ser emitida até 2032. Alguns estados emitem o documento em cartão policarbonato. Vale informar que qualquer um dos modelos físicos, seja em papel, seja em cartão, tem correspondentes em formato digital disponível no aplicativo gov.br. A emissão do documento pode ser agendada nos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal. É necessário apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento, além de algum documento que comprove o número do CPF. O número de emissões da nova carteira de identidade deve crescer ao longo do próximo ano, pois os estados terão a possibilidade de utilizar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública nesse processo. O ministro Lewandowski se empenhou pessoalmente para que a gente fizesse essa consertação e a gente vai integrar dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública recursos para que a gente possa acelerar, assim como o Piauí já está fazendo, governador, a meta do presidente Lula é que até o final do mandato dele, que obviamente coincide com o final do mandato dos governadores e governadoras atuais, a gente tem praticamente toda a população brasileira com a nova carteira de identidade e obviamente para isso precisamos acelerar muito a emissão das novas carteiras. O assunto agora é o esporte. Foi anunciada a ampliação de dois programas de inclusão para marcar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro. De acordo com a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, o Brasil possui cerca de 18 milhões de pessoas com deficiência a partir de dois anos de idade. E um estudo da Universidade Federal do Paraná revela que 75% dos municípios brasileiros não oferece nenhum programa de atividade esportiva voltado para este público. Investir em novos projetos de inclusão é a contribuição do Ministério do Esporte para mudar essa realidade. O Ministério do Esporte, desde o ano passado, tem uma política de inclusão que se estende não apenas em palavras, mas em ações concretas. Nós tínhamos um orçamento de um milhão de reais para o paradesporto do Brasil inteiro. Aumentamos já em 20 vezes. Já foi 20 milhões esse ano. E ano que vem vamos aumentar ainda mais. Estamos tentando chegar na ordem de 35 a 40 milhões. É dessa forma que a gente acredita que vai ter. Bolsa Atleta funcionando. Bolsa Atleta que a gente, inclusive, fez o reajuste. Hoje, atletas-guias também estão fazendo parte do Bolsa Atleta. Isso não existia. Lei de incentivo funcionando e lei das loterias funcionando. A primeira novidade anunciada foi a ampliação do CMA, que promove o acesso à prática portuguesa para crianças e jovens. Agora, um braço desse programa se dedica a garantir que os paratletas entrem na linha de cuidados dos centros de reabilitação do SUS. O Brasil é a única potência paralímpica do mundo que hoje não tem dentro da linha de cuidados o esporte como ferramenta de reabilitação. E a gente vai fazer isso. Outro braço será o semear paradesporto, que vai levar à prática esportiva também para quem tem deficiência. Além de ampliar o número de praticantes do paradesporto no Brasil, a meta principal é utilizar o esporte para gerar bem-estar físico, social e emocional. Se a gente puder formar atletas, campeões, melhor ainda. Mas o que a gente busca é fazer com que a atividade física seja algo constante dentro da vida das pessoas com deficiência. Já o programa Maré Inclusiva vai oferecer aulas de surf adaptadas para deficientes. A ideia, além de contribuir para a formação de jovens em parasurf, é oferecer qualidade de vida para os participantes. 50% das vagas serão destinadas ao público feminino e para quem recebe o benefício de prestação continuada ou a Bolsa Família. Esses dois programas, a Maré Inclusiva e o semear, é uma forma muito bacana de inclusão. Eu quero ser um exemplo para as próximas gerações em que surgem novos atletas no parapismo e no paradestramento. É a melhor ferramenta que tem, porque você inclui com a pessoa na prática do esporte, na atividade física, no social, na autoestima. Então são programas muito importantes para as pessoas com deficiência e até as pessoas que não têm deficiências, porque o esporte é importante. Hoje mais cedo, aqui no Canal Gov, teve o programa Bom Dia, Ministro, com o Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ele destacou as ações do governo federal no combate às queimadas, como a medida provisória assinada pelo presidente Lula, com recursos extras para a Amazônia e o Pantanal. Vamos ver. Ele assinou a medida provisória, garantindo 514 milhões de reais. Esses recursos serão destinados ao Ministério do Ambiente, no caso, atuar com mais brigadista. Ministério da Defesa, que deve disponibilizar todas as suas aeronaves, como tem feito. Ministério da Justiça, que tem que atuar na apuração das ações criminosas. Então a Polícia Federal tem atuado fortemente e vai continuar atuando. Ministério do Desenvolvimento Social, que deve atuar inicialmente com essa questão de alimentos, junto com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Da Agricultura Familiar, no caso, o Paulo Teixeira também. Ministério da Integração. Então toda a questão relacionada com água, combustível para transporte, aluguel de algum tipo de equipamentos. Também trabalhando a questão mais estruturante. Nós estamos discutindo a questão de poços, tecnologias sociais, por dentro do programa Água para Todos, de captação, tratamento e distribuição de água. O ministro Valdez Góes também falou de uma nova reunião marcada para hoje sobre as queimadas. Além dos ministros, vários governadores participam do encontro, que será conduzido pela Casa Civil. Essa reunião é muito importante porque ela vai organizar melhor a sinergia entre governo federal e governos estaduais e também a interlocução que o presidente Lula tem feito com o Congresso Brasileiro, que logicamente aprova medidas para que a resposta dos governos estaduais e do governo brasileiro seja mais ágil. Então é muito importante essa reunião. Certamente no final dela nós vamos sair com vários encaminhamentos. Então é isso e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.